Fala galera, fala Bruninho, olha só, quem voltou aqui pro canal, destruído, velho, nossa, que era eletroestimulação, acabou comigo, quem não viu esse vídeo, vai lá no canal do Renato, dá uma olhada no treino, primeiro treino de perna depois, né, do procedimento que ele fez no joelho, a gente fez um treino com eletroestimulação, o Pacho puxou um treino comigo, né, foi conduzindo o treino junto com a eletroestimulação, depois vocês vão ver, vamos escolher um outro músculo, fazer aqui no seu canal coletroestimulação pra galera entender. Fazer um de dorsal. Boa, de dorsal é bom, boa, ó, vou te falar, meu dente partiu no meio, quebrou o dente, eu tô com o joelho bichado, caramba, é a idade. É, o meu eu tô no meu inferno astral, né, na semana que eu faço aniversário, falam que passam poucas e boas, então meu dente rachou no meio, mas tá tudo bem. Mas, independente da condição antes da gente viajar, né. Graças a Deus, graças a Deus. E você descobriu aí, irmão, por enquanto? Então, foi uma infecção, eu tava com uma bursite suprapatelar. De tanto ficar de pé, né, essa bursite, pode ser muito pesada? É, foi lá da feira, aquela correria, os três dias, eu voltei na segunda com dor, daí ela piorou, aí eu comecei o tratamento com o diplomatório, sabe, quando eu fui pro Rio Grande do Sul, que lá também foi pegado, aí ela piorou. E daí eu vi que lá na segunda começou a ficar vermelha. O que me preocupou é que me parecia a sensação que tinha levantado o seu quadril, o seu vaso lateral. Parece que levantou, mas na verdade não é que levantou, é que tá tão inchado que o seu joelho cresceu. Não, e a impressão que dá é que eu perdi a ativação aqui, ó como que tá, mesmo contraindo. Mas eu fiz a ressonância, eu mandei lá o laudo pro professor Fernando, ele não viu ainda, mandei tudo pra ele, mas parece que tá tudo ok. Mas daí acabou que virou uma infecção e daí a gente tratou com o antibiótico e agora tá melhorando. Que bom, mas aí o inchaço já tá diminuindo. Tá, tá diminuindo, tá bem melhor. E o Carlinhos. 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 Muitos apelidos pro Carlão, menos de Carlinhos. Carlinhos. Você nunca me convidou, né mestrão? Que honra. E agora de dente novo e com todos os dentes da boa. Ah, mas tá bonito demais, né? Ah, que isso, né? O pessoal sempre falava, expulsou o Roberto Carlos, agora... Eu tenho um desafio pra você. Nunca se nega um desafio com o Renato Cariani. Se você fizer o melhor show da sua vida, se o Pacho Oloque, que é o seu treinador, colocar o melhor físico da sua vida, eu quero que você faça um teaser, um jingle, alguma coisa pro Pacho. Aí sim. É só, é só. Então como é que é? Deixa criativo, hein? Deixa fera. Então eu tenho que fazer o melhor show com o meu melhor físico na mão do Pacho, dentro disso fazer uma vinheta ou uma música pro Pacho. Jingle eu denuncia minha idade, né? Boa, velho, isso eu mandei mal. A galera entendeu. Entendeu. Desafio aceito. Fechado, fiz uma pro Rubão, pro canal dele, uma honra. Vou fazer uma vinheta aqui pro seu canal. Deixa fera. Fechado? Fechado. Treino de costas? Bora lá, vamos arregaçar nas costas. Na Oficial Farmer você encontra alta qualidade dos produtos por um preço excelente. Foi lançada recentemente a linha Black, desenvolvida por Renato Cariani e Gabriel Kaminski. Dentre os produtos da linha você encontra o Florate e o Enzimax, probióticos e enzimas digestivas, que vão auxiliar na sua digestão e aumentar a absorção dos nutrientes, auxiliando assim você a chegar em seus resultados. E com o cupom Pacho, você ganha um super desconto e ainda ajuda o canal. Link na descrição do vídeo. O pessoal da minha sala, o pessoal da minha empresa hoje. Ninguém entrou na minha sala. Falei, o saco não tem nada pra resolver. Aí liguei pro menino financeiro, falei, tá acontecendo alguma coisa, não tem nada pra resolver, ninguém entrou na minha sala. Aí daqui a pouco veio o Paulo, né, que é o gerente, gerente geral. Ele entrou e falou, Renato, tá todo mundo apavorado com a tua cara, velho. Você chegou com uma cara que tá todo mundo no passaporto, no passaporto. Vai você, vai você, vai você. Aí fui lá pedir desculpa, aí só falei, ô pessoal, tô machucado. Ah, então não é só aqui, que bom saber. Um passo a passo, você que assina, eu levo você pra assinar. Deixar duas dicas aqui pra vocês, galera. Posicionar, Carlão. Primeiro aqui, ó, o ajuste do cotovelo. Galera que acompanha o canal já aprendeu, a gente sempre joga esse cotovelo pra frente. Mas, dá pra vocês melhorarem alguma coisa. Às vezes algumas pessoas marcam eu nos vídeos que estão fazendo. Mas a execução não fica perfeita, por quê? Pense em fazer uma rotação no úmero, ó. Tudo isso aqui. Não apenas o cotovelo. Então você já parte com esse úmero rotacionado, vai ficar melhor essa conexão. E o primeiro arranca e escapa. Puxou. Pode fazer até de uma vez só, mas inicia pela escapa, e não pela flexão de cotovelo. Puxa. Esmaga. Tá suave. Bora, esmaga. Boa. Esmaga, mas... Só um detalhezinho, Carlão. Um seco. Aperta. Dois. Aperta, aperta, aperta. É isso. Bora. Aperta. Vai. Mais uma. Eu sou eu, cara. Quantas sou eu? Na hora 15? Na hora que eu passei eu vou dar mais 5. Pô, tem um complô, velho. Se ele não pulou, eu vou contar aqui na frente. Eu bato 10. Eu bato 10. 15, aí ele mais 5. Você agrega mais uma, velho. A galera do canal já tá sabendo disso. Olha, esse aqui é um atleta só. Que beleza? Desculpa, é só dia 25. Só dia 25? Mas não dá pra fazer uma aula russa? Não. Mais. Boa. Tirar 4, né? Vamos lá. Aperta, aperta, aperta. Um. Um. Bora. Aperta. Dois. Bora. Três. Bom, bom, bom. Vamos zerar a máquina. Segura. Boa. Segura. Gira. Boa. Cinco. Cinco, Carlão. Vai, ó. Apertou. Bora. Um. Aperta. Quatro. Um. Drop. Quase caiu na minha cabeça. Carlão. Ó, Carlão. Devolveu esse. O movimento excêntrico faz parte do exercício, tá, Carlão? Já temos a capa. Carlão destruindo o CT do Beto. Não alcança. Temos a capa do tiro. Segura. Puxa e segura. Bora. Vai. Puxa e segura. Cotabelo pra frente. Dois. Mais um. Ai. Ai. Tira. Não. Tira. É zero? Zero. Não, Mike. Saiu desse lado também. É, mas eu tenho. Só coloco aqui, ó. O Carlão, como ele é muito baixo, é um tranco grande até baixo. É, então. Olha lá. Quebrou o outro lado também. Não, não quebrou. Quebra. 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 Escapa e segura. 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 Agora ele tava sentindo o Benioff, não é isso? Segura. Ah. 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 Tem mais encurtamento, mais falta de mobilidade e não consegue ativar bem o dorsal com a puxada aberta. Aqui é mais fácil, o cotovelo já está para frente e fica mais fácil. Aí esse detalhezinho que eu pedi para ele deitar um pouco é o que vai fazer a diferença. Por quê? Se ele ficar reto aqui, olha, sobe o braço lá, muita flexão do cotovelo, muita ação do bíceps. Então por isso que eu peço para ele deitar um pouquinho e ele mantém o pregador aqui na frente. Mesmo flexão de cotovelo, mais ação do dorsal. Três. Quatro. Sete. Vamos mostrar, vamos mostrar. Bora. Renato. Mais dez. Só um passo para você, irmão. Puxa, 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 segura, puxou, 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 puxou. Mais um. Mais um. Mais um. Mais um, mais um. Vamos mostrar agora, campeão, campeão, campeão. Boa, Renato. Caraca. Boa. Quando a gente não acha que tem mais, a cada treino se inventa um baratinho. Sempre tem uma surpresinha. Pergunta para ele. Ele está há três anos e sempre tem uma surpresinha. Eu percebi que você só explica as coisinhas quando é minha vez. É que você está sendo por primeira Ah, tá certo O Renato já fez mais treino de costas comigo Então ele já sabe uns detalhezinhos É, eu vi um favorecimento, mas eu te amo Favorecimento pra ele, né, Renato? Pra ele Galera, essa máquina aqui ficou fera É o serrote que eu já passei várias vezes no canal Mas aqui ficou, ela ficou muito boa Carlão, joga a pegada bem embaixo Aqui, dá uma olhada Embaixo Sabe o que é legal dessa máquina, eu acho? Aqui Antes de você Instruir a gente nessa máquina Nenhum atleta dava atenção pra ela Ah, isso aqui é a máquina das meninas E aí você conseguiu Propor uma variável aqui Pra trabalhar Lá Finalzinho Porção lá embaixo mesmo do dorsal E a galera ficou doida Agora tá muito gente fazendo Esse maquinário Se não souber pilotar Aqui se só sentar e Ela fica até leve Fica leve E ainda o que tem aí Técnica com brutalidade Heitor Alves É, mostra aí ó Cinturão e straps com esse cara aqui Heitor Alves E aí é pra mim Pra você Deus abençoe, obrigado Que Deus multiplica em dobro aí Obrigado É tão bom ganhar presente, né Eu fiz aniversário em junho E o maior presente que eu tive foi você aceitar me preparar Fiquei mal feliz Vamos buscar aquela condição agora Vamos, meu irmão Se Deus quiser Agora Minha cabeça tá mais alinhada Graças a Deus Parceiro de treino aí Que dispensa apresentações E o coach Que né gente É o coach Goste ou não goste Você tem que respeitar Que o cara Tem história E o cara É a história Simples assim Nossa, tô elogiando, véi Ô, ô O cara É um papo mais bonito Então por isso Você vai se emocionar já Ah não, não Eu me emociono É, eu me emociono Ó, eu ganhei um presente Maldição Fiquei mal feliz Parabéns, parabéns Bora Bora Ok Segura, caralho Três dessa, hein Bora Bora Dá dois Dá dois Deprimir esses caras Vai Última, última É meu Aí Nossa Esse strap te deixa mais forte, véi Gostei É o suquinho gummy, né Meu Deus É meu suquinho gummy Com essa carga, uai Bora, irmão Tá leve pra você Tá, tá leve Bora, relator Cinco Puxa Quatro Um, mais, um, mais, um Hopp Vamos, meu irmão Bora Vamos lá Dois Campeão Vem Segura Seu Lá atrás, lá atrás Chega calibrado Lá na gringa Esperar a academia E depois Esperar a academia Um pouco Bora Baixa aqui Boa Segura Cotovela pra baixo Boa Mais um Deu Deu É meu É meu É meu Segura Bora já Deixa pra mim Segura Boa, irmão Segura Um pouquinho mais Traz um pouquinho mais Segura Lá atrás Lá atrás Mais Aí, mais um Tá bom Vem Ai, meu Caralho Caralho Boa É seu, irmão Tá vendo a sua força Se você me detesta Ficar atrás Eu prefiro puxar o treino Eu vejo o sofrimento do cara Eu prefiro Prefiro mil vezes Puxar o treino O chão só se lasca, né É, porque aí eu olho O seu sofrimento E falo Pô Sai forte Eu ia fazer os treinos Com o descalque Tipo, a gente colocava Agachamento Lembra um dia A gente ia colocar 260 Fazer muito tempo A gente não agachava Com essa carga Falei, Nescau Só duas A gente foi lá e fez quatro Daí, tipo Se o seu brigo É fazer quatro 114, garoto Aí eu fui lá E faço cinco Deu Nescau Que é mais uma série Com 260 Boa É seu Vai Sou É seu Tira três Aperta Mais um, Renato Mais uma Domina Vem comigo Vem comigo Boa Isso aí Campeão Mentalidade campeão É seu Passa pra você, irmão Lembra? Mais dois, Renato Lá atrás, lá atrás Segura a volta É aquela Superando Nossa Só faz que pular Deixa Peito bem apoiado Tá Abdomo bem fixo Aí você vai De uma escápula Pra trás e pra baixo Vem trazendo E no final Faz um arco Mas você abre Que é com a torácica Também é pra jogar Calombar Como se fosse um terra Só um arco Na tua torácica Só aqui em cima Cotovelo lá pro chão Todos esses pontos Que você tá dando É mais pra aquela Questão da low back Que você e o Renato Ressaltaram no começo O lateral é pra dorsal Mesmo A parte de baixo Tem o grande dorsal Sim E aqui também Só que aqui Agora vai pegar Um pouco mais pro meio Despeito que essa Encaixa que se fizer Você vai se sentir bem Aqui Como o carnail é muito alto Tronco muito longo É muita coisa Pra gente encher Então tem que detalhar tudo Tem uma vida Pra pra gente encher Vambora Eu falei do Carlão O Carlão tava reclamando Que tava pesado Mas aqui não colocou Nenhum elástico É, tá sem elástico Ainda Véssico, elástico Tá fácil os elásticos Não, tá de forma A gente levou pra lavar Segura Puxa o cotovelo Cotovelo, cotovelo, cotovelo Bora Vai, 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 vai Segura Deu Quatro Eu? Não, o Renato Teve um hambúrguer Mas foi Terço Foi terço Tomou alguma coisa diferente Tá bom Tomando bomba Tomava bomba Agora Tomando bomba Vida inteira em TRT Agora Olha o Dorsão Até descolou Tanto que a gente ativou Tudo bem Deu quantos quilos hoje Ah, o pessoal Começando a subir Voltou a treinar a perna Primeira vez que eu bati 101 Com a esfera do dragão Acho que a gente vai subir Uns 103, 104 Eu também acho E aí, William O Carlão vai fazer um jingle pra mim O quê? Um jingle O que é isso? Na tua terra é conhecida como vinheta Vinheta é uma abertura? Uma música? É Uma vinheta pro canal do Pacho Ô, bicho É criativo, velho Eu fiz uma pro canal do Coach Rubens Depois você mostra Ficou muito top Negócio do... Mas é, com rap Coisa assim, meu É, me dá pra obter um... Do Rubens ele pediu rock Aí fez com rock Eu acho que ele pediu rock O do Coach Rubens eu fiz em cima da trilha do... Rock Balboa Tanam, tanam Tanam Mostro pra vocês aí depois Eu acho que ele era na música das branquelas lá, sabe? Sempre assim? Você parava pra pensar O Pacho tem um time de branquelas Você, o Zanca... Tudo é ouvido Na verdade Escapa o primeiro, o meu arranque é escapa Isso A escapa, o controle, sobra com elas no tronco Boa Deu, travou Três giros Sobrou três aí Eu pago Não guardei, vai pros outros Aliás, eu dei uma padinha Eu tava falando de você No horário do treino a gente não mexe no celular, amor Pensei que já tava com outra, né? Ela fica me ligando, mas no horário do treino a gente mexe no celular? A gente tava tratando um negócio... Vou falar igual o Muzi Eu, você tem que atender A gente tava tratando um negócio do seu interesse Ah, é o quê? Eu vou puxar um treino melhor pra andar pra você Tá nos Estados Unidos Não, ela tava esses dias me enchendo o saco Não é porque eu quero que o Pacho faça um treino comigo Hoje eu tenho 50 minutos só E eu vim treinar com esses 50 minutos Ela e a Ju, as duas... Boa Entendeu? Duas mães Sem paridas Depois vocês informam, ajude isso aí Bora, irmão Bora Boa Boa Bora Sim, vai lá Vai 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 Mais dois, mais dois Mais um Puxou Cara, na hora que você falou mais cinco Eu falei Nossa, mano Ia mais duas no máximo Quando ele ouve Você tá no meio do treino ali Você tá morto Ele fala mais cinco A sensação que você tem É que você tá chegando na linha da chegada E alguém faz a linha Não Não Eu tava chegando Eu tava chegando Eu sei que eu tava chegando O Carlão tem uma hernia Então a gente tá sendo bem gradativo E hoje a gente vem pôr no pezinho Bem aos poucos Vem de boa, Carlão Dez, dez é o suficiente Não, mas que nem Da outra vez eu fiz Tinha fisgado Agora não fisgou Eu escutei Cai aquilo que você falou Da questão do fortalecimento E ser gradativo Não, não Eu só tô agradecendo Porque eu consegui Peraí, irmão Eu mochi aqui no bolo Você que faz? Essa é a menor das angústias Cara, eu nunca vi o Renato assim Fadigado Pós um treino de perna Nunca Nunca mesmo O Pacho O Pacho Ele é tão experiente Chegou um momento Que eu falei assim Pacho, a gente só fez três São quatro aqui, né? Ele falou Não, tá bom Porque eu acho que eu devia estar pálido Eu devia estar Não, ele murchou Tanto que naquele dia Eu passei uns hambúrguer Pra ele depois Que ele murchou Mas ó O hambúrguer entrou Como ninguém Eu fui Comi os dois hambúrgueres Do jeito que você orientou Cheguei no outro dia Peso igual Seco Foi muito difícil Fazer a última refeição? Ó Quando eu abri Eu falei Puta, vai ser foda comer Mas a comida da Tati É tão boa Tão boa Que É que se ficar muito Porque a galera Não tem ideia Se fazer um refeed Depois ter mais uma refeição É difícil? É difícil Pra mim Eu, por exemplo Que eu não sou um cara Muito aficionado Por lanche Essas coisas O refeed Pra mim Não é um ponto De comemorar agora É um desafio Que eu falo Puta, vou ter que fazer o refeed E vou ter que comer minha comida Mas dependendo A gente pode fazer o refeed Na última É Mas Eu acho que foi perfeita A estratégia Perfeita No outro dia Eu acordei seco Ou seja Se eu não tivesse feito o refeed Murcho Eu tinha despencado 2 quilos Porque eu fiquei seco Nem retenção de água Deu Murchou tudo Eu acordei Um casal bonito chegando já. Lindo, né? Olha a felicidade do Zanca. Um cara alto, bonito, forte, shapeado. Você olha e fala, por que Deus fez uma sacanagem dessa comigo? Não é verdade? Por que isso? Fazer o que, né, Renato? Ah, conhece, conhece. Viu o primeiro vídeo, né? Já, já. Eu já aposentei, já puxei aqui. Esse é o meu novo videomake. Não, mas tô melhorando. Tá treinando. Tô treinando. Não vou chegar nem perto, né? Uma felicidade do Zanca. Um grandinho, ó. Assim, Renato. Boa. Bom, hoje eu estava muito cansado, então eu queria te agradecer porque se não fosse você eu não conseguiria fazer um treino desse. Quando você está numa preparação, às vezes o cansaço não tem explicação, mas o meu tem. Todos os dias, desde segunda-feira, eu estou indo dormir meia-noite e meia e eu tenho que acordar todos os dias no mesmo horário, por volta das seis e pouco da manhã. E aí, não é o fato de dormir, porque dormir seis horas faz parte da minha realidade, mas o nível de intensidade que é o meu dia, do momento que eu acordo para fazer meu cárdio até a hora que eu for dormir, é tão frenético, é tão intenso, são tantas coisas ao mesmo tempo. Hoje, o Felipe Franco foi lá na fábrica, fez ter uma reunião de outro assunto e aí ele entrou na fábrica e ele ficou bestificado e falou, Renato, eu estou falando com uma outra pessoa, uma pessoa que eu não conhecia. Ele passar pela recepção, pela portaria, as pessoas... Você quer falar com quem? Quer falar com o Renato? Senhor Renato, estou aqui com o senhor Felipe, eu vim falar com você e passar pelas áreas, pelos setores. Ele falou, Renato, uma empresa desse tamanho, com tantos funcionários, com tantos setores, você cuida dessa empresa, você é diretor dessa empresa e ainda fazer o que você faz no esporte, pelo esporte, nas redes sociais. Ele falou assim, eu conheci um outro cara hoje, que eu realmente não conhecia, já tinha ouvido falar, eu sabia que você tinha uma empresa, mas eu fiquei assustado. Então eu sei a dificuldade e qual é a minha caminhada. mas ter você como aliado nesse projeto, pra mim é uma segurança. A segurança de que eu vou fazer os meus melhores treinos, a segurança de que alguém está ali olhando por mim pra trazer a minha melhor versão e mais importante do que ganhar do meu irmão Julião, é ganhar daquele cara ali, é aquele cara que eu quero vencer, que é a minha última competição, meu último físico. E cada treino contigo, eu tenho mais certeza e mais garantia de que eu vou conseguir isso, graças ao seu apoio. Obrigado, Renato. Minha meta sempre foi, como tu falei desde o início, venha ser a sua melhor versão. Vamos buscar isso. Tamo junto, obrigado por ter confiado no meu trabalho e é isso aí. Tô retribuindo a tua confiança. Vamos pra cima, pra cima do jogo. Vamos deixar espaço. Próximo treino provavelmente vai ser nos Estados Unidos. Acompanhe a saga.